de Nassau Caruaru abriu inscrições para o vestibular de medicina 2025.1 com uma equipe docente qualificada e estrutura moderna o curso dispõe de uma grade curricular completa e atualizada preparando os alunos para os desafios da profissão e Patriota Júnior participa agora com a gente para explicar como participar do vestibular Patriota, bom dia! Quantas vagas são para esse semestre? Oi Laís, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade pois é Laís, essa recém-chegada novidade, o curso de medicina da Uninação a expectativa para a aplicação da prova, lembrando que as inscrições elas podem ser feitas até o dia 9 de setembro e a prova será aplicada no dia 15 de setembro a gente vai conversar aqui com o doutor Célem Brandão que é coordenador do curso de medicina da Uninação Caruaru já vou pegar a pergunta de Laís, doutor vão ser quantas vagas já para o início de 2025, né? É isso aí, bom dia ouvintes da Rádio Cidade um prazer estar falando com vocês e bem informando aí a população de Caruaru e toda a região vão ser 60 vagas para a primeira entrada, né? na realidade vai ser a única entrada de 2025 então são 60 vagas, vão ter duas formas de acesso uma é a prova presencial, a prova tradicional em que o aluno vai lá e responde as questões e a segunda forma de acesso é a nota do Enem então faz a prova agora no dia 15 de setembro presencial e também vai ter a nota do Enem as inscrições realmente vão até o dia 9 de setembro dá tempo de fazer a inscrição e realizar o seu sonho aí de ingresso na faculdade, né? na graduação em medicina é o sonho de tantos e tantos jovens e também pessoas de meia idade a gente tem se surpreendido que tem pessoas até que já tem uma graduação mas que sempre sonharam em ser médicos estão podendo realizar esse sonho aqui com qualidade com nota máxima no MEC aí nota 5 é o único curso na cidade e região que tem a nota 5 no MEC então é algo extremamente prazeroso e desafiador a gente já começa com nota máxima e o desafio é melhorar é manter a nota máxima, mas melhorando a qualidade a cada dia quando a gente fala de estrutura, de grade curricular qual o diferencial desse curso de medicina da Uninação? existe uma metodologia bem diferenciada que é a metodologia baseada em problemas é uma metodologia que aproveita, ela é construtivista ela aproveita o conhecimento do aluno e ela coloca o professor não mais num altar e de forma diferenciada ela bota ela ao lado do aluno como tutor, como orientador isso facilita bastante e o aluno vai ter acesso às partes práticas desde o seu primeiro período então é um diferencial a estrutura realmente bem diferenciada vai desde laboratórios bem equipados a ter acesso à inteligência artificial e a professores aí realmente renomados professores muito bem preparados professores com mestrado, com doutorado com reconhecimento de atuação médica aqui na região que tem produção científica ativa que isso é extremamente importante esse incentivo e esse exemplo vivo de produção científica para os alunos então o aluno já começa o primeiro período conhecendo o micro através da parte celular com os laboratórios bem estruturados e vai ter acesso ao macro ao paciente nas unidades de saúde então o tempo inteiro ele ouve os problemas do paciente e ele enxerga como tratá-los como acolhê-lo e como remediá-los da melhor forma lembrar que eles vão ser sempre estimulados a ter esse lado humanizado promover saúde promover prevenção então esse acesso de forma precoce desde o primeiro semestre da medicina a unidade prática ao dia a dia do paciente é extremamente diferenciado isso vai muito além aí da estrutura física a estrutura física ela existe ela é de qualidade é de extrema qualidade por isso que a gente alcançou a nota 5 a nota máxima do MEC mas o corpo clínico acompanha essa estrutura daqui a pouco mais de 6 anos novos 60, 120 profissionais para Caruaru e região é extremamente importante é mais do que o número é qualidade a gente tem que pensar em qualidade se a gente está se propondo a formar novos médicos que esteja se propondo a formar profissionais diferenciados humanizado que enxergue as dificuldades os problemas de saúde da população de Caruaru e região que se proponham aí além de enxergar esses problemas a atuar em Caruaru e também no interior a gente tem muita concentração de profissionais qualificados nas capitais mas realmente precisa de um profissional qualificado e humanizado no interior para estender a mão e acolher esses pacientes então se ele já tem a formação aqui perto da sua família perto dos entes queridos muitos são do interior mesmo os interiores bem menores do que ele em Caruaru e que sonham em se formar para ser o médico ou a médica das pessoas da sua comunidade da sua cidade então para a gente é um prazer estar fazendo parte da realização desses sonhos muito bem obrigado pelas informações doutor Célem Brandão coordenador do curso de medicina da Uninasal Caruaru quem quiser ter mais informações sobre o processo seletivo a documentação necessária pode acessar também o site da instituição o vestibularmedicina.uninasal.edu.br vestibularmedicina.uninasal.edu.br Laís Obrigado Patriota Obrigado Doutor Célem parabéns mais uma vez aí todo mundo que faz a